Olá, pessoal! Olha, eu aqui de novo. O site atualizou, eu disse pra vocês no vídeo de Outlet que não teria, não estava aparecendo pra mim os kits, porém, atualizou e eu vou estar gravando aqui os kits para vocês, tá bom? Então, se você quer ir aqui de paraquedas, meu nome é Samanta, sou consultora Avon e Natura. E bora lá se inscrever e deixar seu like, que é muito importante pra mim, tá bom? Bora lá, começando aqui, então, com kits, tá? Hoje temos aí três vídeos no canal. Outlet Campanha 6, ofertas só na internet e kits Campanha 6, tá bom? Qualquer coisa, vocês pausem o vídeo. Temos aí alguns combinados e vários kitszinhos, tá? Esse valor em negrito é valor representante, tá bom? Então, se você é cliente, tá assistindo esse vídeo, esses valores em destaque não são para vocês. Vamos lá. Kit de colar mais brincos, temos kit da Renew, kit de batom, kit de cabelo. Meio estranho isso aqui, né? Tá? Kit, três tampas, garrafa e novel wear e tem aqui shampoo, condicionador e ampula do nutrição. Então, aí, na verdade, eu não sei se é o kit de três tampas ou se é o kit de nutrição, tá bom? Vamos lá, são quatro páginas. Bora para a segunda. Um kit aqui do Encanto Delicada. Passo a passo, pele vitaminada, kit de bolo mais prato. Temos aqui um kit com 21 produtos. Alguns kits, como vocês podem ver, se repete. O presente do Fireway Royale, kit do Homem-Aranha. Um kit super lucro, campanha seis. Será que vamos ter aí um kit surpresa? Não sei, tô vendo junto com vocês, tá? Kit essenciais. Bora para a página três. Vai até a quatro, tá, gente? Um kit de lápis preto mais batomate, que era o vinho. Um kit pede sem brilho, que é a máscara facial preta mais, sabonete, em barra. Kit gotas iluminadoras, kit máscara de soluticação. Eu tenho nervoso da minha rua, que vocês não fazem, né? Kit máscara de sobrancelhas mais batomate. Temos aqui um kit completo, com vários produtos, kit de perfumagem. Temos aqui um kit de... Gente, é muito bom esses kits são. Que vem vários protetores, só vai estar por R$64,91. Super compensa, gente. Super compensa. Eu não tenho mais nenhum protetor aqui. Vendo muito bem, protetor da Avon. Kit pele sem acne, com a máscara removertora de cravos mais, sabonete em barra. Temos aqui um outro kit com 15 produtos. E vamos para a última página, página 4, tá? Kit delícius. Kit 3 em 1, mais gel de sobrancelha. Temos aqui um kit do gel bronzeador mais lápis delineador, ó, por R$10,62. E um outro kit aqui, na máscara, com um sabonete em barra. E acabaram seus kits, tá bom? Pelo menos ainda não apareceu pra mim nenhum kit surpresa. Esse aparece no decorrer dos dias, tá? Esse, então, esses foram os vídeos de hoje. Então, se você tá assistindo esse primeiro, bora assistir também Outlet e ofertas só na internet. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu ainda volto essa semana com mais vídeos, tá bom? E é isso, gente. Beijinhos, obrigada e fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.